Olá, muito boa noite. Em processo de reestruturação e novos investimentos, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul atende cerca de 2.700 alunos em 22 unidades espalhadas pelo Estado. Com projeção de um orçamento maior para o ano que vem, a expectativa é de aumentar o número de professores vinculados à instituição, que hoje são cerca de 200. Com isto, deve aumentar também o número de alunos com novos cursos em Porto Alegre e no interior. Para falar do papel da instituição no ensino superior gaúcho, bem como das projeções para 2014, estamos frente a frente hoje com Fernando Guaranha, reitor da UERGS. E como jornalistas convidados, contamos com a presença de Adriana Lampert, repórter do Jornal do Comércio, Samanta Klein, repórter da Rádio Guaíba, e César Fraga, editor do jornal Extra Classe. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 10 da noite, pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Primeiramente, professor Fernando, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu gostaria também de saudar os telespectadores da TVE. Estamos aqui para discutir e esclarecer as questões referentes à nossa Universidade Estadual, que se encontra no novo momento, e estamos à disposição aí para discutir a questão da nossa Universidade. Professor, a UERGS passou por alguns anos de problemas na estrutura administrativa, estrutura financeira também, e este ano parece que foram anunciados novos investimentos e estão começando a andar algumas coisas. Por exemplo, no início de dezembro foram anunciados a contratação, concurso público para 57 novos professores. Esses professores, eles serão suficientes para atender a essa demanda e com as projeções que a UERGS quer atingir nos próximos anos? Em primeiro lugar, eu acho que, antes de responder diretamente a questão, eu gostaria de fazer um breve relato da situação da Universidade. A Universidade, ela foi criada em 2001, então nós completamos, em julho deste ano, 12 anos de existência. Para o tempo de uma Universidade, é muito pouco tempo. Nós somos ainda nenês, praticamente, em comparação com as instituições mais tradicionais, tanto do país e absolutamente novas em relação às instituições europeias e norte-americanas que já têm séculos de existência. Então, nessa perspectiva, nós fomos criar em 2001, durante esse período a Universidade passou por problemas, vamos dizer assim, estruturais, e nunca houve, vamos dizer assim, uma preocupação em consolidá-la. Ela foi criada e teve problemas políticos, administrativos, que se prolongaram no decorrer de praticamente uma década da sua existência. Nós somos, como nós, na nossa gestão, nós somos a primeira gestão eleita da Universidade e tomamos posse no final de 2010, ou seja, praticamente 2011. Então, desde 2011, a nossa preocupação é tornar a Universidade uma verdadeira instituição de Estado, ou seja, desvinculando diretamente da, vamos dizer assim, da tutela dos governos que se trocam sistematicamente a cada quatro anos, porque uma instituição de ensino superior, ela precisa ter autonomia universitária, ela precisa ter uma dinâmica própria em relação às suas instâncias superiores. Dentro dessa característica, nós, desde 2011, a nossa preocupação principal foi, com o apoio do governo, com o apoio da Assembleia Legislativa e de vários setores da Universidade, foi procurar buscar e recuperar a instituição, principalmente na graduação, no primeiro momento. Então, a nossa preocupação, desde 2011, era regularizar o funcionamento da graduação. Então, nós iniciamos em 2011 com 116 professores, que era uma quantidade absolutamente insuficiente de docentes, gerando problemas seríssimos nas nossas unidades, tanto em Porto Alegre quanto no interior do Estado, problemas de formatura e uma série de outras questões. Desde 2011, nós temos sistematicamente aumentando o número de professores e de funcionários também, que é importante, não é somente os professores, o funcionamento da instituição superior, ela depende muito do funcionamento do pessoal, do corpo técnico administrativo. Então, nós estamos melhorando essa questão. E no ano de 2013, nós chegamos, nesse momento, com cerca de 200 professores. Com isso, nós praticamente melhoramos, eu diria, em 80% das nossas demandas de graduação, e estamos avançando agora com a autorização de 57 professores, que totalizarão, no início de, no primeiro semestre de 2014, cerca de 270 professores. Com isso, nós temos a expectativa que isso regularize ainda a universidade. Temos problemas ainda, isso não é absolutamente suficiente, mas podemos dizer que a universidade está regularizando o seu funcionamento. E, com essa perspectiva, nós já estamos fazendo planos para a questão da pós-graduação, estricto senso, para mestrados e doutorados, que desejamos, em 2016, fazer as primeiras ofertas de pós-graduação estricto senso. Reitor, o senhor falou agora que esse número é satisfatório, qual seria o número de professores necessário, e em que pé está a implementação do novo campus nessa área cedida pela CE, qual é a situação no momento? Eu gostaria que o senhor explicasse. Ok, na verdade, é o seguinte, a nossa expectativa é que nós precisaríamos cerca de, em torno de 300 professores, para atender plenamente a graduação. Obviamente que isso existe aí no passivo de disciplinas que nós não conseguimos recuperar, nós conseguimos recuperar nos últimos anos. Cerca de 80% das disciplinas que não eram ofertadas em anos anteriores, isso conseguimos diminuir o passivo significativamente. Uma outra perspectiva da universidade é a reestruturação física, porque, de um lado, o problema de pessoal era crítico, por outro lado, também a estrutura física era muito deficiente, porque a estrutura física de 2011 era praticamente a mesma de 2001. Ou seja, nós estávamos geralmente em escolas e precedidas gentilmente pela Secretaria de Educação, algumas por prefeituras do interior, ou seja, mas nenhum dos nossos prédios era próprio. E isso gera um problema absolutamente crítico para a universidade, do ponto de vista que a autonomia universitária, um dos pilares dela é a autonomia administrativa e dos imóveis, das suas propriedades. Então, a nossa preocupação foi essa, de ter estruturas próprias, não só em Porto Alegre, já vou falar no campo central, na sede central, núcleo central da universidade, mas também em várias e várias cidades do interior. Então, hoje nós estamos, das 23 unidades de ensino espalhadas pelo Estado, nós estamos em processo de doação ou de negociação em cerca de 18. Já temos cerca de cinco prédios ou áreas próprias da universidade, onde os nossos prédios serão construídos ou, eventualmente, reformados, prédios que foram doados por prefeituras, pelo DAER, pela Secretaria de Educação, ou seja, por diversos órgãos que compõem a estrutura do nosso Estado. E, em relação à questão do campo central, que é aqui em Porto Alegre, a universidade possui hoje, ainda, uma estrutura em quatro locais separados de Porto Alegre. Isso gera problemas de logística absolutamente complicados de gerir. Nós temos a nossa reitoria, num prédio alugado no centro de Porto Alegre, no 7 de setembro, a nossa unidade de ensino, num prédio cedido do São Pedro, na Bento Gonçalves, a nossa biblioteca central era na Rua da Praia, cedida pela CE, e a nossa mocharifada era na Farrapos. Ou seja, nós precisamos de um núcleo central onde todo o campo seja criado. Então, durante três anos, praticamente, procuramos um espaço adequado, sabemos que Porto Alegre tem dificuldades de espaço, e, nesse ano, início desse ano, nós começamos uma negociação com a CE, no centro de treinamento da CE, na Bento Gonçalves. Em outubro desse ano, nós fechamos a negociação, fechando uma parceria com a CE, isso é importante, no centro de treinamento da CE, será dividido em duas partes, metade da área construída hoje, praticamente, será utilizada pela UERGS, a partir do ano que vem, e metade continuará sobre a, vamos dizer assim, hegemonia e sobre o controle da CE para a formação do seu pessoal e de treinamento, vamos dizer assim, do pessoal técnico administrativo. Então, seria isso. Hoje nós temos uma perspectiva muito boa de ter um campus, realmente, um campus universitário, e isso, no nosso modo de ver, dará, falar que a universidade deu um salto, do ponto de vista de uma personalidade, de uma cara própria, e, principalmente, também, de uma centralização dos seus órgãos, do seu funcionamento, que facilitará bastante a gestão. Isso que eu ia perguntar para o senhor, uma característica da UERGS é ela ser bastante pulverizada em todo o Estado, são muitas unidades, até gostaria que o senhor não dissesse qual é o número dessas unidades, que eu acho que é bastante grande. Sim, exatamente. E como manter a unidade, como equacionar isso, do ponto de vista da logística, em Porto Alegre já é difícil, imagina, no Estado inteiro. Como manter uma unidade universitária, um conceito de universidade, numa estrutura tão pulverizada como a UERGS, é possível? É possível, mas é muito difícil, também temos que reconhecer. Porque, como a situação de pulverização em Porto Alegre se reflete no Estado. Então, a estrutura da universidade é importante ressaltar que nós temos 23 unidades, Porto Alegre mais 22 no interior, na grande Porto Alegre nós temos Novo Hamburgo e Guaíba, e temos espalhadas por todo o Estado. Para que isso se organize, as nossas unidades são divididas em campos regionais, por região, com a estrutura dos Coredes de 2011, que é aproximadamente a mesma estrutura hoje. Então, nós temos sete estruturas, sete regiões, cada região é coordenada por um diretor regional, que ele tem a tarefa de coordenar e administrar, vamos dizer assim, a região. Então, nós temos praticamente a grande Porto Alegre, nós temos a Serra, depois nós temos a região da produção, a região das missões, a região central do Estado e temos também a região aqui, Zona Sul e assim por diante. Então, apesar dessa estrutura, nós temos dificuldade. Por quê? Porque, basicamente, essa estrutura gera problemas de gestão, do ponto de vista de escala de serviços. Então, a nossa preocupação, nesse momento, é reestruturar a universidade frente à impossibilidade. Nós temos recursos financeiros disponíveis e na quantidade que nós desejamos, e nisso depois eu acho que é outra questão que nós temos que falar, sobre a questão orçamentária da universidade. Nós resolvemos, nesse ano, por sugestão de um grupo de trabalho indicado pelo governo do Estado, pelo senhor governador, para que houvesse uma reestruturação da universidade. Então, nós escolhemos sete unidades de sedes regionais que terão a prioridade de investimento e de lotação de pessoal, aonde a universidade se enraizará em unidades referências no interior do Estado, aonde um grande campus, ou um campus significativo será criado, onde os prédios serão reformados ou, eventualmente, construídos, aonde o pessoal técnico-administrativo será lotado e também professores serão lotados nessas unidades. Com a perspectiva de que os mestrados, exatamente, sejam instalados nessas unidades, para gerar uma possibilidade nossa, que nesse momento é a prioridade, a questão dos mestrados em 2016 e os doutorados também. Reitor, nesse ano, quase foram fechados dois polos, o de Erestim e Sananduva, TAPS também corre esse risco. Dentro dessa reestruturação, como é que vão ficar esses polos menores e que, pelo menos para a população local, é muito importante, mas alguns precisam ter prioridade, como o senhor mesmo falou? A questão especificamente de Sananduva e Erestim, na verdade, foi uma decisão tomada unilateralmente por alguns professores da região, que nós discordamos frontalmente dessa proposta. Mas foi por falta de recursos? Na verdade, mesmo com a nossa discordância da reitoria em relação à maneira como foi colocada, absolutamente equivocada, gerando um pânico nas comunidades de Erestim e Sananduva, nós somos contra essa questão, por quê? Porque, na verdade, a discussão não é uma discussão de fechamento, sim de fortalecimento das regiões. Nós somos contra o fechamento das unidades, e o documento do governo apontou também que todas as unidades deverão permanecer abertas e todas as unidades se fortalecerão. Entretanto, para que a universidade se consolide na região, a região escolheu uma unidade onde ela se realizará. E isso permitirá que essas unidades menores tenham, inclusive, um melhor atendimento. Porque hoje é muito difícil para a reitoria administrar as 23 unidades espalhadas, com as suas diferentes características, com as cidades, vamos dizer assim, com tamanhos diferentes, características culturais e econômicas bastante diversas. Então, é muito difícil hoje a gestão dessas unidades interior, porque tem unidades em cidades médias, como Cruz Alta, por exemplo, e tem unidades em cidades menores, como Saranduva ou como TAPS, por exemplo. Então, assim, a questão para nós não é a questão de fechamento, e sim de que o fortalecimento, ele passa para que uma unidade da região seja fortalecida. E essa unidade, que é da região, dará atendimento a essas unidades em cidades menores. Isso no primeiro momento. Para que até que a universidade esteja consolidada, e a partir daí, haja a possibilidade que as outras unidades menores possam também crescer.